Alô, bom dia. Bom dia. Muito obrigado, senador. Gostaria, acertudo, de agradecer a oportunidade de poder ter esse debate com os senhores. E eu gostaria de começar tocando sobre um tema que eu acho que ele é fundamental para o futuro do Brasil, não um futuro longínquo, mas um futuro próximo. E eu acho que essa questão tem a ver, nós estamos agora construindo dentre vários projetos que nós temos no IPEA, que é uma instituição que já tem 50 anos de serviços prestados ao Estado brasileiro. A gente tem um conjunto de ações que tem a ver com as ações estratégicas, com a agenda estratégica que tem a ver com a difícil situação econômica e política que o Brasil está vivendo agora, mas nós temos também projetos que são de curto e médio prazo e que eu acho que são importantes para que a possa repensar o Brasil a partir de agora. E é sobre esse projeto que eu gostaria de conversar com os senhores aqui. O que nós estamos chamando de radiografia do Brasil contemporâneo tem a ver com a questão de como compreender quem é o brasileiro de hoje. Nós estamos usando o tema das classes sociais a partir de uma perspectiva muito particular, no sentido de que as classes aqui não são divididas nem elas são conhecidas a partir do aporte de renda. Eu acho que vai ficar, no decorrer da nossa discussão, aclarecido por que nós iremos escolher esse aporte e não o aporte meramente econômico. Essa questão, eu acho que ela é tanto mais importante quanto eu acho que nós estamos envolvidos aqui em uma escolha histórica do Brasil. Quer dizer, o Brasil já teve essa escolha histórica em 1964, quer dizer, quando o Brasil havia deixado pelas mãos de Getúlio Vargas, antes de tudo, de ser uma pequena fazenda de café e tinha ousado sonhos de se tornar uma nação moderna, industrial, pujante. E que isso começou a ser construído na década de 50 e 60. no alvorecer, quer dizer, houve ali um instante histórico em que o Brasil estava se decidindo se nós iríamos ter uma democracia industrial pujante de massas ou se nós iríamos construir uma nação para 20% da sua população. Infelizmente, a opção histórica foi a segunda. Ou seja, nós decidimos construir uma nação para 20%, uma pequena classe média de privilegiados. O que nós vimos acontecer nos últimos 10 ou 15 anos foi uma reversão parcial desse processo. Ou seja, nós vimos algumas dezenas de milhões de pessoas deixarem o estado de exclusão social e terem um processo significativo de ascensão. Eu acho que essa... Eu acho que essa... Quer dizer, o que está em jogo agora é a continuação ou aprofundamento desse projeto, inclusive, ou a volta à sociedade dos 20%. E eu acho que a ciência, quer dizer, e o IPEA, quer dizer, a ciência aplicada, e o IPEA é a instituição brasileira melhor aparelhada para oferecer esse serviço. Quer dizer, eu venho da universidade e a universidade, apesar de ter vários estudos importantes em áreas que são chave, mas, normalmente, os estudos feitos na universidade, eles são quase sempre feitos por pesquisadores individuais, quase sempre eles têm a ver com temas fragmentados, que são importantes enquanto tal, mas não têm a visão do todo. O IPEA é a instituição brasileira melhor aparelhada para pensar o Brasil em sua totalidade. É isso que nós estamos tentando fazer lá. E nós estamos tentando pensar o Brasil na sua totalidade, nesses dois níveis que são extremamente importantes. Ou seja, o nível dos agentes, das pessoas, quem são hoje brasileiros, porque a gente não sabe disso. Por que a gente não sabe disso? Porque quando a gente tenta imaginar a classe através da renda, o que a gente tem é uma é uma disposição arbitrária dos setores sociais, quer dizer, uma divisão arbitrária por classe, porque o fato das pessoas ganharem a mesma coisa não significa que elas se comportam do mesmo modo. E o que a gente quer saber, quando a gente divide as pessoas por classes, é de que modo elas se comportam, de que modo elas reagem, de qual é o seu estilo de vida, o seu padrão de consumo, a sua concepção de mundo, etc., etc. A renda não nos esclarece acerca de nada disso. Um exemplo prático pode tornar isso compreensível. Se nós pegarmos um professor universitário em início de carreira e um trabalhador da Fiat em Betim, eles vão ganhar entre 8 ou 9 mil reais. Essas duas pessoas vão ter uma concepção de mundo com toda probabilidade extremamente diferente uma da outra. O seu parceiro amoroso vai ser muito distinto. A forma como ele vai criar os filhos, como ele vai usar o lazer, como ele vai montar a sua pauta de consumo, como ele vai compreender a política. Em todos, em praticamente todas as áreas da vida, a não ser sobre futebol, eles vão ter muito pouco do que conversar entre si. Dizer que essas pessoas fazem parte da mesma classe não adianta nada o nosso conhecimento. O conceito de classe que eu gostaria de discutir aqui, ele foge tanto do ponto de vista marxista, que tem a ver com a ocupação, mas é econômico, quanto do ponto de vista liberal, que tem a ver com a renda, ou seja, como se a renda, como se todas as pessoas pensassem do mesmo modo e apenas o tamanho do bolso delas diferenciasse o seu comportamento, o que é completamente absurdo, como a gente viu por esse exemplo, e ele pode ser posto, e ele pode ser multiplicado várias vezes, a gente consegue compreender, ao contrário, o comportamento das pessoas a partir da socialização familiar. O que é que isso significa? Isso significa que os seres humanos são, em grande medida, montados e construídos no seu comportamento entre zero e cinco anos. Ou seja, são os estímulos que se recebem, estímulos quase sempre invisíveis, estímulos quase sempre que não têm a ver com o que é dito, mas com exemplos, com o comportamento nós, seres humanos, imitamos a quem amamos, pai e mãe, ou quem ocupe esse lugar. E essa apropriação, incorporação de pai e mãe tem a ver com coisas como, por exemplo, capacidade de concentração. que a gente imagina que todas as classes tenham, presidente. E isso não é verdade. A gente imagina que a capacidade de se concentrar nos estudos, ou numa leitura, ou num quadro negro, etc., é tão natural quanto o fato de ter duas orelhas e dois ouvidos, etc., etc. Toda essa ideia de que as pessoas se comportam a partir de estímulos apenas econômicos, embora os estímulos econômicos sejam extremamente importantes, mas a ideia que nós temos é que que as pessoas se comportam apenas por estímulos econômicos, isso é extremamente errado, e isso faz com que a gente não veja uma série de questões que são extremamente importantes, especialmente para os 70% de brasileiros que não são de classes privilegiadas, não são da classe média, e que vão, e que enfrentam problemas de socialização familiar, que vão tornar com que, por exemplo, a vida deles seja mais difícil em todas as outras instituições, como escola, mercado de trabalho, etc., etc. Pegamos esse exemplo da concentração, da capacidade de concentração, que foi um exemplo que eu e a minha equipe, nos últimos 10 a 12 anos de pesquisas empíricas que a gente vem fazendo no Brasil, tornou muito claro para a gente. A capacidade de se concentrar, por exemplo, quando a gente entrevistava pessoas dos excluídos brasileiros, e eu vou explicitar essa noção em breve, o excluído, como adulto, lembrava do seu tempo da escola e dizia, eu ficava fitando a lousa três a quatro horas sem conseguir aprender nada. A gente ouviu 70, 80 entrevistas com esse tipo de conteúdo, depois caiu a ficha. Ou seja, quem fica fitando a lousa horas e horas sem nunca aprender nada é porque falta a capacidade de se concentrar, porque a capacidade de concentração é o pressuposto de qualquer processo de aprendizado. A isso se associam estímulos ao pensamento abstrato, a prática da mãe e do pai de lerem com o filho, lerem histórias cheias de fantasia, etc., etc. Esses mesmos estímulos, que são invisíveis e que são privilégios de classe, não são reproduzidos nas classes desprivilegiadas. Ou seja, se a criança, quer dizer, o que a gente tem aí são classes com capacidade de concentração e classes sem capacidade de concentração. Por exemplo, a gente tem aí, então, crianças de cinco anos chegando sistematicamente na escola sem capacidade de se concentrar. E aí não é se a escola é boa ou ruim. Você já não tem... É claro que a escola, sendo boa, ela pode reverter esse processo em uma medida significativa. Mas há, ou seja, o que a classe social produz é, o que ela faz é produzir seres humanos diferenciais, com capacidades, habilidades e talentos muito distintos entre si, que vão, desde terra à idade, já pré-decidir as chances que essas pessoas têm na vida. Essa é a questão que eu acho que o Brasil ainda compreende muito pouco. E eu não consigo ver nenhuma questão mais importante do que essa. Até porque mesmo o mecanismo de transferência de renda, etc., que são extremamente importantes e mostraram a sua importância agora, elas têm um limite se elas não enfrentam essas outras questões. E é exatamente esse tipo de questão que eu acho que está na ordem do dia para que o Brasil tenha uma nova forma, uma nova escolha civilizacional e dizer que tipo de sociedade ele quer ser. Ou seja, sociedade onde as pessoas nascem e podem ter chances na competição, por recursos escassos, esses recursos vão ser sempre escassos, alguns vão ter sempre um pouco mais do que outros, mas a nossa realidade não é de que uns vão ter um pouco mais do que outros, é de que poucos têm quase tudo e muitos não têm quase nada. Apesar de todo o esforço que foi feito, nós diminuímos um pouco essa distância, mas ela continua sendo a questão social mais importante do Brasil moderno. Antes de tudo, o que a gente tem que fazer, eu acho, é conhecer esse povo. Ou seja, a política e o conhecimento têm uma relação que me parece muito próxima. Ou seja, sem conhecimento da realidade como ela é, e aí é sem fantasias, porque não adianta vir com a, quer dizer, com, ah, não, as pessoas, cada um tem a sua forma, a diferença de ver o mundo, etc., as pessoas têm isso, mas a competição são por bens que são muito próximos, e alguns têm acesso e outros não. E a gente, e a política adequada, eu acho, nessa questão é fazer com que essas condições estejam ao alcance do maior número. E, para que isso aconteça, a gente tem que enfrentar de frente, de fato, a real dificuldade que essas famílias e que essas classes desprivilegiadas enfrentam até hoje. Isso sem haver com conhecê-las. Por exemplo, o que nós estamos chamando aqui de classe dos excluídos, eu fiz um livro com o título provocativo de Arralé Brasileira, Quem é e como vive. Obviamente, não para insultar essas pessoas, mas para chamar atenção ao fato histórico de que o Brasil vem, secularmente, condenando essas pessoas ao abandono, à sociedade brasileira, antes de tudo. E essas pessoas são excluídas por quê? Porque essas pessoas têm uma relação familiar extremamente complicada. Não existe o que a gente achou nessa pesquisa que nós realizamos entre 2004 e 2008. Tem a ver com muitos dos achados que também Florestan Fernandes tinha observado em São Paulo, na grande São Paulo, na década de 50, ou seja, não houve grande avanço nisso. Essas famílias têm dificuldades na reprodução dos papéis de pais, de filhos. Normalmente, os mais fortes abusam dos mais fracos, inclusive o abuso sexual. É um abuso frequente. E, obviamente, você destrói pessoas a partir disso, você não estimula filhos. Você não tem condições de que essas pessoas cheguem à escola com alguma chance de sucesso escolar e, depois, de sucesso no mercado de trabalho. E a sociedade moderna, o capitalismo moderno, exige que haja incorporação, antes de tudo, de conhecimento, para que se tenha produtores úteis. Não existe produtor útil no capitalismo moderno sem que se incorpore com o conhecimento. E nós temos toda uma classe de pessoas que foram incapazes de incorporação de conhecimento em qualquer forma significativa e, por conta disso, elas têm que vender a sua energia muscular. Assim como um cavalo é explorado na sua energia muscular. Por exemplo, empregadas domésticas, faxineiras, etc. É dizer, pouquíssimo capital cultural e muito o quê? Muito de trabalho corporal, músculo, etc. E essas pessoas, portanto, não podem entrar no mercado competitivo. Elas são exploradas, mas são exploradas enquanto corpo. Trabalho pesado, duro, perigoso, etc. Nós temos ainda grande parte da nossa população dentro desse nível de exclusão. Acima dessa classe, nós temos também o que a gente poderia chamar de uma nova classe trabalhadora. Que é uma classe trabalhadora que não é só brasileira, o que a gente chama aqui de classe, que foi chamada de classe C, etc. Está longe de ser uma jabuticaba. Ou seja, não é uma classe apenas brasileira. É uma classe que o capitalismo financeiro tem criado em várias partes do mundo. Eu tive ocasião, inclusive, em viagem, de perceber fenômenos muito semelhantes ao brasileiro, em países como Índia, a Tailândia, China, Turquia. Ou seja, onde haja grandes massas de seres humanos dispostos a fazerem praticamente qualquer tipo de trabalho. E são pessoas que são, em várias ocasiões também, super exploradas. Nós fizemos também uma pesquisa acerca dessa classe. Várias delas trabalhavam 14 a 15 horas. Algumas delas são autônomos. Imagino que não tem chefe. Quando, no fundo, o seu chefe é o banco, é um chefe invisível. E ela tem várias delas, tem vários empregos, trabalham até 14 horas ao dia. Ou seja, são batalhadores, como nós demos o título ao livro. Batalhadores que têm, com a sua extraordinária vontade, e que têm, para que a gente entenda também, houve uma confluência na ascensão dessa classe, não só, quer dizer, de projetos de transferência do governo, que foram decisivos, o crédito farto, à época, foi também decisivo, quer dizer, o contexto econômico foi extremamente importante, em níveis de emprego, etc., mas que houve também, não podemos esquecer, um aporte muito importante em autoconfiança e autoestima, que foi dado, especialmente, pelas igrejas pentecostais e neopentecostais, especialmente a esse público. O que a gente tem que ver aqui, senhores, é que essas pessoas não apenas enfrentaram dificuldades na vida, como ter que trabalhar com 11, 12 anos de idade, por isso essas pessoas nunca foram classe média, esse termo não é adequado, porque a classe média é uma classe com privilégios. O grande privilégio da classe média é o fato de os filhos da classe média terem tempo livre, tempo livre para estudar, isso é um extraordinário privilégio, porque aí você pode se apropriar do outro grande capital de toda a sociedade moderna, que é não só o capital econômico, mas o capital cultural, não existe nenhuma função no mercado nem no Estado que possa ser exercida sem conhecimento. E a classe que se apropia desses empregos, desses salários e desse prestígio, desse reconhecimento, é o que nós chamamos de classe média efetiva, real. Ou seja, a classe média é uma classe privilegiada. Ela tem acesso a um tipo de capital que é extremamente concorrido, que é necessário. O que nós chamamos de nova classe trabalhadora não tem acesso a nenhum desses privilégios de nascimento. Ela tem que trabalhar já, por exemplo, desde os 11, 12 anos de idade. É isso que nós vimos nas entrevistas que a gente fez no Brasil inteiro. E é uma classe, portanto, que padece não só de carências materiais, mas também de carências espirituais, emocionais. Ou seja, pessoas que estão acostumadas à humilhação. A gente tem que compreender pessoas que são habituadas a receberem olhares de cima para baixo. Pessoas que têm, quer dizer, que você muda de calçada quando você os encontra, etc., etc. Quer dizer, é essa combinação entre carência material e carência simbólica que está em jogo e que houve, e que aí a gente entende, sobre vários aspectos, a influência, e entende por que vários milhões de brasileiros, a cada ano, adentram as igrejas pentecostais. Porque o que essas igrejas vão dizer, ao contrário da experiência cotidiana dessas pessoas, a experiência de humilhação dessas pessoas, o que essas igrejas vão dizer é, você existe, você é a gente, Jesus está com você. Ninguém está com você, mas Jesus está com você. Ou seja, não é qualquer um. Quer dizer, e o que nós vimos é que quase 70% dessa classe é pentecostal ou neopentecostal, porque exatamente, quer dizer, os seres humanos precisam não apenas de condições materiais, mas precisam de condições simbólicas, precisam de reconhecimento, estímulo, etc., etc. Que é um outro capital que a classe média privilegiada tem. A classe média cria os seus filhos, sabendo que a vida é difícil, que você vai cair e se reerguer várias vezes, quando o destino nas classes desprivilegiadas é você cair uma vez e ficar no chão, no alcoolismo, no consumo do crack, etc., etc. Então, é esse horizonte que a gente precisa conhecer melhor. Porque ele não é conhecido. Ele não pode ser conhecido apenas a partir da sua renda. E essa é uma classe extremamente heterogênea. Ela vai desde toda a forma de trabalho precarizado até pequenos empreendedores, que a gente não conhece. Na realidade, e quando a gente disse provocativamente que o Brasil não conhece o Brasil, é porque o Brasil não conhece... Quer dizer, porque você não conhece, especialmente esses 70%, que são desprivilegiados e que não são da classe média, apenas sabendo qual é o seu nível de renda. Ou seja, isso adentra muito pouco de qualquer conhecimento sobre quais são as deficiências de socialização familiar que existiram e de que modo instituições estatais, o aparato institucional estatal da escola, da justiça, etc., vai lidar com esse público. A gente considera que é absolutamente necessário conhecer melhor esse público. Entende? Quer dizer, na sua heterogeneidade. Isso vai ser extremamente importante para qualquer esforço de revolução escolar no Brasil, porque sem conhecer esse público, que chega com deficiências muito específicas, você não pode montar uma escola como se ele fosse de classe média, porque as suas necessidades socioemocionais são completamente distintas, e esse esforço vai estar condenado ao fracasso, por mais dinheiro que se aplique nisso. Quer dizer, dinheiro não resolve tudo, você tem que conhecer, você tem que criar políticas específicas, é isso. E que isso é importante, não só nesse tema escolar, isso é importante também em temas tópicos, como, por exemplo, eu posso citar um exemplo, porque nós fizemos uma pesquisa sobre isso também, usuários de crack. Usuários de crack é exatamente essa ralé no seu último estágio, que já desistiu da vida. É uma forma de suicídio, etc. Tamanha a humilhação. Esquece do mundo, é da vida, etc. E nós fizemos um estudo tentando mostrar como a construção de pequenos futuros para essas pessoas, porque a noção de tempo, a noção de como você maneja o tempo é diferente de classe a classe. Literalmente, existem classes com futuro. O que é uma classe com futuro? Uma classe com futuro é aquela que pode planejar o seu futuro. É o cálculo prospectivo. Ou seja, você põe o futuro como mais importante do que o seu presente. Isso a classe média age assim. Ou seja, é mais importante a fruição futura do que agora. Por conta disso, eu vou renunciar a certos prazeres, a certas necessidades que eu tenho agora, em nome de um futuro melhor. A classe média é toda montada nisso. Aliás, a noção racional de ser humano é montada nisso. Ou seja, você planeja. E como o futuro é difícil para todos, mesmo com o planejamento, o futuro pode ser desagradável para alguns de nós. Mas, sem planejamento, não há futuro algum. Então, classes e pessoas são condenadas a ficar no presente, pensar apenas o seu tempo presente. Elas, literalmente, sem nenhuma figura de retórica, não têm futuro. Então, quer dizer, nós temos, claro, que são condenadas ao presente. E esse presente é extremamente... É, por exemplo, só para citar um exemplo, no caso dos usuários de crack, ele é radicalizado. Você só pensa naquele instante, o instante do uso da droga, etc., etc. E nós descobrimos que uma forma de você tentar reabilitá-los é criar uma estratégia de pequenos futuros. Ou seja, alguns dias sem a droga, quer dizer, e aí você pôr alguns prêmios a isso. Quer dizer, que foi algo que foi importante para a estratégia que agora o Ministério da Justiça está utilizando de forma massiva. Ou seja, isso mostra o quê? Sem conhecer e sem assumir a dificuldade da vida desses 70% de brasileiros, a gente não vai construir instituições que possam acolhê-lo melhor. Um pouco era essa a mensagem que eu queria deixar para os senhores aqui nessa manhã. Obrigado.